A utilização do módulo de image logs é bem simples. A gente precisa primeiramente carregar o arquivo deliz clicando nesse primeiro botão. Selecionar o arquivo aqui. Dentro de alguns instantes ele vai carregar toda a informação do arquivo e vai listar. Dentro dessa lista você consegue selecionar múltiplas informações deixando o ctrl apertado e clicando. Por exemplo essas três curvas e aperta em load. Com as informações carregadas a gente volta e vai na visualização. Seleciona o número de painéis de layout. Por exemplo três. E a gente seleciona os dados que a gente quer visualizar em cada painel aqui. Nesse último painel eu vou colocar o perfil tomográfico para ser comparado junto com os perfis acústicos do arquivo deliz. Para linkar uma visualização com a outra em termos de escala a gente precisa selecionar esse botão aqui em todos os pavimentos. Para dar o zoom a gente usa o botão direito. Clica e arrasta. E agora todos estão na mesma escala. Então quando você clica com o scroll e arrasta você consegue visualizar os dados todos juntos. Outra usabilidade bastante interessante é dar o zoom apenas na escala vertical de profundidade. Para isso a gente aperta o shift e dá o scroll. É importante ressaltar que nesse exemplo do tutorial a gente carregou um deliz sem informação nenhuma apenas para exemplificar. Mas com perfis do poço de fato você conseguiria comparar todas as informações da parede do poço do perfil acústico por exemplo com o perfil tomográfico. Para alterar a escala de cor ainda é necessário ir lá na opção de escala de cor bidimensional. Escolha o dado que a gente quer alterar. E quando a gente voltar na visualização do image log ele já vai estar atualizado. A profundidade dos dados podem ser observadas aqui nas extremidades em cima e embaixo. Aqui a gente aplicou um blur para descaracterizar ainda mais os dados que a gente trabalhou. Em breve também vai ser possível carregar as fotografias dos testemunhos empilhadas uma a uma. E também aplicar o circular shift no perfil tomográfico para bater com o norte do perfil acústico. E aí E aí